Beleza Puta, foi esses deus clãs Pra mim entrar nenhum né, tava caçando um BR né Pô, eu vi os níveis dos caras líderes do que esse clã que tá em primeiro, é nível 150, você é louco? Já? Eu acho que lançou primeiro pra eles, não foi? Team Deathmatch Essa partida aqui é boa pra jogar a arma lá, com aquela arma pesada lá E eu não tô com ela Foda Foda Lencou otimista aqui, ó Ele é otimista, vai que deve ser Tá bom Late chalde Tive de volta Tive de volta Tive de volta We lost the lead Boom, hit de volta It's too close, fight harder I got shot Take the lead We tied for the lead We've taken the lead Reloading, cover me Reloading Enemy down We lost the lead There is no record Under killing drone on standby UAV on fire I got killed I didn't know We lost the lead Oh, we lost the crash Granada I caught this guy I caught this guy I got shot Enemy down Reloading Ok, vamos pegar eles, mandando um bomba no nosso plano O que você acha? Nossa, não vem aqui Ah, pera Ok. Pugging a 4. Eu estou... Eu sou a tag da ultima que eu... ...queguei... Lovato... Dá raiva demais... Eu tenho que voltar a mira... Não dá tempo que eu estou morto...